Primeiramente, eu queria agradecer a presença. Eu sou a Gabriela Francisco, sou repórter da coluna É o Bicho, do portal Metrópolis. Então, eu escrevo sobre o mundo pet, vários assuntos relacionados aos animais. Então, é uma honra poder te entrevistar. Eu já queria começar perguntando como é que você começou a sua jornada como especialista em comportamento animal e como você conseguiu chegar se tornando uma referência na internet. Bacana. Bom, olha, minha história começa com os animais bem cedo mesmo. Eu comecei... Meu pai é psicanalista, psiquiatra, e minha mãe é bióloga. Então, eu já tive uma influência bem cedo deles. E com seis anos, eu já tinha treinado os meus peixes de aquário e as pessoas iam em casa conhecer os peixinhos. E aí, eu fui um amante dos animais desde sempre. E aí, o tempo passou, eu fiz zootecnia. Aí, eu aprendi sobre animais de fazenda, sobre criação, sobre bem-estar, sobre conforto térmico, fisiologia e tal. Depois, eu fiz especialização em comportamento de animais domésticos na Austrália. E, por último, eu fiz veterinária. E terminei recentemente, né, veterinária, faz alguns anos. Mas eu nunca parei de estudar e nunca parei de mexer com animais, assim. Puxando esse gancho, eu queria saber se você tem notado diferença, né, em relação ao comportamento dos pets, no sentido de, antes era mais comum ver pets mais estressados e, hoje em dia, os pets já estão mais calmos ou vice-versa. Olha, o que a gente percebe muito, e eu imagino que grande parte desse resultado ocorre ali por dois, três fatores ali, né. Então, eu vejo uma... com a urbanização do mundo, né, as pessoas morando cada vez mais nas cidades, elas estão vivendo cada vez mais próximas dos seus pets. Com as famílias menores, elas acabam ficando mais carentes em termos de contato familiar, social. E a ciência também teve a sua contribuição, mostrando que tem muitas vantagens do convívio próximo dos pets, principalmente em situações mais adversas, como essas que eu falei. Existe uma humanização para o bem e para o mal. Então, por um lado, os animais são mais cuidados e, por outro lado, às vezes, alguns outros problemas de comportamento tendem a aparecer, inclusive estresse. O que mudou agora é uma coisa em relação à quantidade. Hoje tem muito mais pessoas que são próximas aos seus animais e tem muito mais trabalhos científicos, tem muito mais pet shops que vão permitir com que a pessoa até, vamos dizer assim, mime o cachorro e consiga fazer coisas que antigamente ela não conseguiria fazer, né. Tipo, levar para um lugar para ele voltar cheirosinho. Quer saber, né, como é que você faz a curadoria e escolhe os temas e as dicas que você compartilha, né, na internet para ajudar as pessoas. Eu faço isso com muito carinho e cuidado. Eu procuro olhar a humanização do ponto de vista que faça bem. Então, eu fico sempre colocando numa balança se aquilo lá vai fazer bem para as duas espécies, seres humanos ou cachorro, e se fizer, tudo bem de humanizar um pouquinho. Mas, se for alguma coisa que faça mal para uma das duas espécies, e aí eu puxo a sardinha sempre para o cachorro, porque ele acaba sendo talvez o menos entendido ali da relação, aí eu faço alertas, eu tomo determinados cuidados. Eu procuro me envolver com muitas coisas, mas a minha curadoria, ela vai na parte de comportamento, principalmente para as pessoas que já gostam muito dos seus pets, cuidam muito, cuidam bem e querem cuidar ainda melhor. Agora, eu vou partir um pouco para uma parte mais delicada, né, que é sobre a estupinha. Ela foi a primeira pet influencer do Brasil, né, então eu queria saber como essa experiência influenciou o seu trabalho e a forma como você aborda o comportamento animal. Ela acabou virando um fenômeno nas mídias sociais, né, além dela ter sido a primeira influenciadora do Brasil, ela foi a segunda maior do mundo por muitos anos. Então, isso acabou influenciando muito o meu trabalho, porque a gente conseguiu um alcance mundial, né, e colocamos os vira-latinhas no mapa. E o que foi interessante é que ela era não só uma vira-latinha, mas uma vira-latinha bem típica, né, bem bagunceira e que já tinha sido devolvida duas vezes. Então, foi uma oportunidade muito grande de eu poder mostrar que mesmo um cachorro que já foi devolvido, mesmo ouvido, mesmo vira-latinha e tudo mais, pode realmente fazer parte da família, pode realmente ter um destaque, pode realmente ser muito amado. Eu tenho animais desde muito pequeno, né, então eu já perdi muitos animais que foram muito queridos e que realmente foi muito difícil, mas eu, felizmente, não fiquei traumatizado a ponto de não querer passar por um grande amor de novo. Então, eu tive muitos animais, eu sofri muito com as perdas deles e tudo mais, mas nenhum deles foi, a estopinha foi especial em vários sentidos, inclusive no luto, porque como ela ganhou uma repercussão muito grande, quando ela estava ficando doentinha, todo mundo queria saber o que estava acontecendo e tal, e eu resolvi me abrir. E eu vi que quando eu me abria, eu me emocionava muito mais, assim, e eu vi que o falar dela me fazia bem e eu comecei a perceber o quanto que eu estava afetando as pessoas de um ponto de vista positivo. Algumas pessoas, elas agradeciam muito de eu estar mostrando a minha dor e sendo sincero em relação à perda do animal, porque elas se sentiam, muitas pessoas se sentiram incompreendidas pelas outras. Todo o aprendizado que eu tive, eu pude compartilhar com as pessoas e todo o carinho das pessoas, do entendimento, de oferecerem ajuda, tudo isso me facilitou muito eu lidar com o luto dela, mas mais do que me ajudar, eu senti que foi uma oportunidade gigantesca para tocar num assunto que muitas pessoas, muito poucas pessoas tocam ou conhecem. E eu só me dei conta disso quando passou por todo o processo. Então, para mim, isso foi uma foi, assim, uma grande lição que a Estopinha me ajudou a vivenciar e a compartilhar isso com um número gigantesco. que foram realmente muitos milhões de pessoas que acompanharam. Muito obrigada pelas dicas e muito obrigada pelo bate-papo. Eu adorei conhecer você e eu espero que a gente possa se encontrar pela frente. e... 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 Obrigado.